É preciso que todo mundo tome conhecimento da gravidade, da irresponsabilidade, do crime político que está sendo cometido contra Brasília pela aprovação do PPCUB. Agora, o ICOMS, organização da Unesco, está dizendo que Brasília pode perder o título de patrimônio cultural da humanidade por causa da aprovação desta lei. É a destruição do que foi construído, com muita luta, com muita garra, com muita competência, por Juscelino Kubitschek, por Lúcio Costa, por José Aparecido e por todas as autoridades e todas as pessoas que trabalharam para que Brasília se tornasse patrimônio cultural da humanidade. O que o governador Ibanez está fazendo neste momento com Brasília é um crime político. É um crime contra os interesses da nossa capital. Isso tem de ser denunciado para que ele pare com isso. Pare com isso, Ibanez!